Fala aí meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Bom, agora vou fazer um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais vlog. O que acontece? Estamos aqui na Audi, eu tô com o e-tron aqui para mostrar para vocês e vou fazer o vídeo dele, só que agora vamos conhecer um pouco o carro, uma novidade, um carro elétrico, um carro desse naipe na Audi, então meu primeiro contato com ele, então eu tô compartilhando aqui com você. Olha aí, essa aqui é a chave, modelo novo, nenhum carro da Audi que tinha essa chave, outra coisa que eu lembro, só se tivesse saído em algum carro, mas eu acho que essa chave aqui ela é novidade. Essa aqui é a versão Performance Black, ali ó, os faróis LED. Olha o tamanho dessas rodas galera, as rodas são a 20 e 21. Essa pinça laranja, meio amarelo, não sei que cor que é. O carro você vê que ele tem um design, ele parece um carro mais baixo, né? Ele me dá a impressão do tamanho de uma Q5, só que mais baixo. Por exemplo, aquela ali é a Q3 e aqui é o e-tron. Olha os faróis que invadem totalmente o porta-malas. Em design, ele é um carro bem bonito, eu acho que ele não tá parecendo muito assim um carro futurista elétrico, né? Porque querendo ou não, o e-tron ele tem um pouco dessa pegada, né? Ele tá num nível de elétrico assim, que eu acho que pare o duro com o Tesla, por exemplo, de um pouco, assim não chega no nível, tá bom? Não chega no nível de um Tesla, tá? Mas ele tá querendo chegar lá, entendeu? Já vou até abordar um pouco pra vocês o porquê disso. Então o design dele parece um carro tipo uma Q5, uma Q7, um pouco mais moderna, né? Ó, vou conhecer um pouco dele. Esse aqui tem o banco com Alcântara, aqui tá os nossos equipamentos. Alcântara no meio, couro. Aqui é a seleção do ar atrás, são quatro zonas. Ó o retrovisor, que é... Esse retrovisor é digital. Ó. Ali os bancos, esportivos, kit S-Line. Bom. Ó, então adentramos agora o veículo. Mostrar um pouco pra vocês. Primeiro contato com ele. Vou fechar aqui as minhas coisas, ó. Tá um calor aqui, vocês não tem ideia. Vamos ligar? Olha, ó. Tudo elétrico aqui. Interessante. E dá a impressão que o carro não ligou, né? Parece que é meia chave, mas não. Ele está totalmente ligado. É o ar-condicionado funcionando. Calor, hein? Ó, então a gente tem uma central multimídia aqui em cima, que eu não sei porque ela está apagada. Hum, você está de brincadeira. Não está podendo funcionar a MMI, cara. MMI está desligado. Provavelmente deve ter que fazer algum tipo de... Atualização. Bom, a MMI vai ser aquela MMI nova, né? Ó, eu não consigo ligar ela. Está afuçada. A gente consegue burlar o sistema aqui. Só para essa tela. MMI não está ativado. Bom, é bem diferente, né? O volante é bem diferente, né? Pegado legal. Ele parece meio grande. Como é que eu ajusto aqui? Aqui, é bem aqui. Não sei se dá para ver. A gente já achei bem aqui. Configurar. O retrovisor. Esse retrovisor... Cara, é meio... No começo é meio estranho, para ser bem sincero. Aqui é diferente, ó. Ó. Você mexe aqui. Fazer a primeira volta nele com você. Deixa eu ajeitar meu banco. Minha primeira volta, gente. Fazer junto. Ó, o ajuste da memória do banco é aqui embaixo também. Minha ergonomia... Sei lá. Bem diferente. Normalmente fica aqui em cima. Ficaria mais ou menos aqui, né? Vamos dar uma voltinha. Está no drive. Tira a frente de mão. Está no drive. Modo efficiency. Está bem leve a resposta do acelerador. Normalmente, esses carros elétricos, eles são muito instantâneos, né? Então, tem que existir um... Algo ali entre pedal, né? E a resposta dele. Senão vai ser muito instantâneo. Então, vai ter que ter um controle disso daí, para ser algo mais fluido. Como a experiência de um carro convencional. Querendo ou não, é legal você ter essa instantaneidade, vamos dizer assim. Mas... As respostas de imediato. Mas como está todo mundo, né? Um cara que vai comprar esse carro, dificilmente vai ter tido um elétrico. Então, é bom você ter essa... Esse controle de algo mais leve, né? Algo mais, sabe, crescente, assim. Não algo direto, né? Algo linear, assim. Como poderia ser, né? Tudo bem que você tem... É tudo ajuste de software. Mas legal você dar essa simulada. Eu lembro que no Tesla... Estou comentando isso com vocês, porque eu já dirigi alguns carros elétricos. Não tenho tanta experiência assim, ainda. Mas eu tenho alguma. Já dirigi Model S, Model 3. Já dirigi o BMW 3. Então, eu percebo que, por exemplo, no Model 3, né? Que eu acho que é o top em tecnologia elétrica que a gente tem hoje em dia. Ele tem um modo tipo elétrico. Você pisou, ele já vai, certo? E ele também, você podia deixar o modo mais próximo de um carro a combustão. Que ele vai crescendo, sabe? Que o carro a combustão, ele é assim por natureza, né? A concepção do motor dele é dessa forma. Ele te entrega a potência de forma crescente ao longo do aumento da rotação. O elétrico não. O elétrico é instantâneo. Ele tem o torque instantâneo. Ele tem essa vantagem, fisicamente falando, que até ajuda, né? Olha, a gente tem o outro visor. Mas assim, ó. Ele é bem mais calmo, né? O carro tem 408 cavalos. Se você não sabe ainda. Que é um absurdo com um carro desse. Para ser bem sincero. Estou muito curioso para poder acelerar. Sentir aquela aceleração, né? Vamos ficar correndo. Mas assim... Assim, pessoalmente, galera, até compartilhando um pouco com vocês. O que mais me dá prazer, assim, num carro é a aceleração, né? Eu sei que é muito louco, né? Tipo, caramba, tem carro que pega 200, 300 por hora. Qualquer carro já pega, mas enfim. 300 por hora. Hoje você tem carros que eles querem romper a barreira dos 500 por hora, né? Sei lá. Bugatti, Chiron, Koenigsegg, enfim. Isso é muito louco, né? Só que, cara, infelizmente a gente não tem rodovias pra isso. Por exemplo, sei lá. Na Alemanha, o cara com o carro que pega 300 por hora deve até conseguir, né? Inclusive, eu acho que eu lembro que teve um vídeo acelerado num GT2 RS que eles passaram dos 300 por hora. Por exemplo. Então, tipo, lá os caras até tem. Agora, depois disso daí, cara, você não tem aonde testar, né? Putz, por exemplo, aquele Koenigsegg Yesco Absolut lá, que é pra romper os 500 por hora. Cara, os caras tem que arranjar um negócio de não sei quantos quilômetros pra poder testar ele, né? Se eles tivessem acesso àquela pista da Volkswagen lá, que eles testam os Bugatti. Olha, galera, só uma pausa. Eu fui olhar o retrovisor, eu olhei a camerazinha e falei, cadê o retrovisor? Aí eu lembrei que é aqui embaixo, né? Tipo, já tô me acostumando ainda. Então, já tive essa impressão. Mas, enfim. Então, se o pessoal do Koenigsegg tivesse acesso àquela pista da Volkswagen, óbvio que a Volkswagen não vai ceder, né? Porque são concorrentes, né? O Bugatti, no caso, que é da Volkswagen. Eles poderiam testar, só que, cara, eles não tem nem aonde testar ainda, né? Os caras estão lá atrás pra poder fazer os testes do Yesco. Do Yesco, né? Enfim. Mas, enfim. Voltando a falar desses carros elétricos. É uma experiência bem diferente. Eu tô até mudando o assunto, olha. Cara, que louco. Ele realmente tem uma entrega crescente de potência, né? Apesar de ele poder entregar de imediato. Mas eu acho que isso deve estar vinculado ao modo de condução que a gente vai... Vamos dar uma fuçadinha aqui. Pera aí que eu tô tentando descobrir como é que eu mexo nos modos de condução. Deixa eu encostar aqui. De novo. Eu procurei o retrovisor lá fora e esqueci que não tem e eu tive que... Aí eu vi a telinha ali. Então, a primeira impressão que eu tenho, já falo pra você que vai comprar esse carro, talvez. Ou pra você que quer saber como que é a experiência de dirigir um Audi e-tron. É que essa câmera você tem que acostumar. Eu ainda não acostumei, mas eu acho que até o final da nossa avaliação a gente já se acostuma. Aqui, ó. Drive Select. Os outros carros é uma... Ah, tem que clicar. Colocar, ó. Overload. Ou ele vai levar a suspensão. Não, ele levantou. Senti, ó. Não, mas não quero Overload, não. Quero saber como que é o modo Dynamic, tá? O modo mais... Quero saber se ele vai mudar. Como vai ser... É, é, é. Bem diferente. É. Bem diferente. Já dá uma entrega mais linear da potência dele. Melhor, não é nem linear, né? É um... Vamos supor que é tipo um... Um degrau ali. Caramba. É algo mais instantâneo. Ó, clicou isso. Você separa, ó. Você consegue reparar, ó. Você acelera, ó. Levanta a frente, cara. Muito irado. Estão me incomodando aqui. Olha lá. Vou fazer uma... Cara, até agora eu ainda não acostumei. Normalmente quando eu vou fazer uma curva, Eu, quando estou dirigindo, Vou fazer um... Ó, bem no chão. Normalmente quando eu vou fazer uma curva, gente, Eu sempre olho retrovisor, né? Tipo, vou virar aqui, Eu sempre olho, porque às vezes tem Alguém querendo, sei lá, Dar uma de doido e passar... Assim, é raro os casos, Mas às vezes tem um... Doido que quer passar Entre meio fio e você, sabe? Então, para evitar isso, Eu sempre olho o retrovisor Para não ter essa... Essa chance de... Você vai ouvir no acidente E por besteira, né? Então, Eu estou percebendo que toda vez Que eu vou virar, Eu vou olhar no retrovisor Aí dá aquele bug, né? Cadê o retrovisor? Opa, é a câmera. Cadê o retrovisor? Opa, é a câmera, sabe? Não tem jeito, A gente está muito acostumado. Cara, O carro, ele filtra... Legal, Está no Dynamic, né? Mexer aqui nos modos de condução Modo automático Ele fica amarelo ali, ó Não sei se vocês repararam Bom, estamos conhecendo o carro junto aqui O painel digital É, sensibilidade do acelerador Fica bem diferente Bom, esse vídeo era mais conhecendo um pouco do carro junto com você Mostrando aí Mostrando aí, né? Um pouco dele Meu MMI eu vou ter que gravar, acho que lá no consular Não sei como é que eu vou fazer, né? Poder inserir no vídeo Cara, não tem como eu não inserir o vídeo sem a fauna da MMI um pouco E vou gravar o carro Então valeu, gente Abraço Continua aí que vai ser o vídeo Do e-tron Olha que legal Do acerto, ele aparece verde aqui Eita, pego Tem até a função aqui Então vou gravar o vídeo desse carro Valeu, gente Se inscreve aí Deixa o like Até a próxima Abraço Ah, e resolvemos aqui Na verdade não era nenhum problema Era só ligar mesmo a central Porque pela mensagem Dava a impressão que tipo Olha, é impossível ligar a central Tipo, vai a concessionária, sabe? Entendi Acabei entendendo errado A central tá ligada, né? O novo modelo da MMI Já presente nos últimos modelos da Audi Q3, Q8 Acho que a A6 também já tá com ela Então Aquela MMI mais clean Agora uma coisa que é novidade mesmo É essa segunda tela aqui embaixo Onde você controla o ar concessionário Isso aqui, a la Range Rover Velar Além de Rover Seus novos lançamentos estão vindo nesse jeito Jaguar também, enfim É a tela E o painel digital, né? O virtual cockpit E o painel digital, né?